OI, aconteceu alguma coisa contigo? Nem queira saber. Meu nome é Lott, uma romântica incorrigível. Alex, meu cavaleiro da armadura brilhante. Lott, meu amor, quer casar comigo? Quero. No meu caso, aconteceu um pouquinho diferente. Acabou. Olha só a sua cara. Mas acredita em mim, ainda pior. Ele te deixou. E na TV. Supera isso, Lott. Será que dá pra gente beber um pouco? É. Minha irmã, Estelle, ela tem mais de dois milhões de seguidores. Ah, isso aí, a última. A hora do chá acabou, Tigrão. Ele é meu chefe. Ele é o chefão. Mas que exagerado. Não! Amigas, um brinde ao novo casal de noivos. Desculpa, tô atrasado. Um idiota derrubou café em cima de mim. Esse é o Chris. O Chris veio salvar a emissora. Bonita camisa. Que bom que você vai apresentar. Eu não vou pra TV. Eu já consigo até ver. Eu tô garantindo que o Alex vai estar implorando na sua mesa até hoje à tarde. É do seu tamanho. Você é um sucesso. Eu sinto sua falta, Lott. Esse capitão Dan pode mergulhar no meu rio. A gente pega a leve. Quem roubou o meu fundirístico? Não fui eu, eu sou vegana. Isso tudo é pra você. Oi. Onde é que tá o meu vestido? Eu vou se matar, capítulo 1. Eu quero o seu corpo. O que é que foi, hein? Vai começar a ser agora, sua parte.